Alô meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara e é um bate-papo onde eu tenho que botar pra fora toda a honra que eu sinto em receber essa pessoa que me honrou tanto e que me fez há duas semanas atrás me tornar primeiro sócio honorário da associação, da academia que ela tão bem preside, que é a Academia Palmeirense de Letras e Artes Ciências e Artes e segundo com a comenda do mérito cultural que também eu tanto divulguei aqui nos nossos programas de televisão no Facebook, por aí afora, pelo prazer e pela honra que eu estava eu ainda dizia assim, teve uma divulgação que eu fiz assim eu vou ter a honra de receber a 11ª comenda aqui mas de uma importância fundamental pelo fato de Palmeira dos Índios estar na minha história que você conhece então foi diferente, pra mim foi diferente uma festa belíssima, uma coisa assim, magistral por isso a minha querida amiga Ivânia Marques que eu tenho sempre o prazer de conversar com ela escritora e boa está aqui conosco, tudo bem? tudo bem Geraldo, é um prazer estar aqui, voltar aqui ao seu programa e falar sobre cultura, sobre literatura, enfim, sobre a nossa academia de letras que muitos se sentem honradas 15 anos 15 anos que muitos se sentem honradas por recebê-lo no hall dos sócios honorários que você como escritor, então você é uma pessoa polivalente, você é multifacetado então é por conta disso aí que a gente tem que reconhecer os seus méritos você que tanto privilegia a cultura, que abre o espaço da TV, abre o seu espaço de todos os seus programas para receber, não somente a academia de letras, mas eu já vi muitos outros confradas e confreiras aqui divulgando seus trabalhos, divulgando suas associações acadêmicas, instituições literárias e de várias esferas e você se privilegiando, isso é importante se a gente não fizer isso, como é que fica? a gente tem que divulgar os bons valores da terra, a gente tem que divulgar essa cultura eu estava entrevistando ontem aqui um radialista maravilhoso que é o Marcos Rodrigues e a gente dizia da responsabilidade da comunicação numa divulgação melhor do que a que está acontecendo de um modo geral onde você vê a aula de crime, aula de degradação de família você vê tudo errado quando na realidade nós temos que estar divulgando as coisas boas da nossa cultura você é um aprendizado do avesso o que a gente está vendo aqui é o protótipo, é aquilo que a gente quer ver é verdade o espaço que você abre é o espaço que exatamente as entidades públicas deveriam abrir para a cultura as pessoas ainda não têm esse olhar, infelizmente mas vão abrindo, devagarzinho vão abrindo até porque existem pessoas que são muito ousadas eu conheço uma chamada Ivânia Marques é muita ousadia quando há 15 anos atrás ela resolveu fundar a Academia Palmeirense de Letras me conta como foi essa fundação, não fui eu a responsável pela fundação então isso era uma intenção de vários outros grupos segundo a própria história já fala que Luiz Torres, o historiador que Valdemar de Souza Lima, os mais antigos tentaram e realmente foi uma ideia frustrada, como todo desejo mais tarde chegou um outro conterrâneo nosso que é confrada na nossa Academia Everaldo Damião ele chegou de uma outra cidade, de outro estado lá no sul do país também tentou fazer isso e não vigou então várias foram as tentativas e finalmente no ano 2000 o Bairro Torres, filho do historiador Luiz Torres ele lá na sala, segundo o próprio Jorge Vieira conta na sala da Casa São Paulo que era a loja sincera do Graciliano Mãos então eles resolveram juntamente com outros palmeirenses foi lá que nasceu a Academia e depois eles junto com o Jorge Vieira eles fundaram, elaboraram o estatuto da Academia e eu fui convidada, que eu já era escritora já estava no meu segundo livro e o Bairro me convidou para pertencer claro, como palmeirense, filha da terra para pertencer à Academia e eu, de pronto, aceitei e fiz parte logo da primeira diretoria foi o Padre Motinho o presidente que Dom Fernandes, as reuniões em 2000 foram no Palácio Episcopal que Dom Fernandes e Ório, um homem de cultura o intelectual, ele abriu o espaço a reunião da sede palmeirense de coração mas deixa eu abrir um parênteses porque gastronomia também é cultura perfeito não é? é, sim o grande Raimundo, o métrico daqui certo vai dizer a você o que nós temos de melhor nessa casa, que é o filé do Zé muito bem, Raimundo tudo bem, querido? prazer a senhora vir aqui conhecer nós temos aqui um filé de carne do sol muito bom aqui, com queijo temos um churrasco de figo assado na brasa assado com a manteiga de garrafa servida com feijão de corda uma delícia da farofa feijão tanto nós temos o feijão de corda como o feijão caseiro entendeu? com a macaxeira frita uma delícia temos também um churrasco de fígado picanha de leitão picanha de carneiro a carne da gente todas elas suculenta assada na hora muito boa, cara precisa ser a senhora olha, sua fama eu já conheço porque os meus filhos Jerry e Nora sempre vêm aqui agora eu realmente estou estranhando agora eles serão a minha companhia com certeza com certeza parabéns e sucesso sabe o que eu quero? estou olhando para a cara do meu filho acho que ele não quer mas eu sei o que eu quero você vai estar tomando uma água de coco eu vou tomar um chope cevada pura por favor vou sair da linha vou sair da linha mas vamos voltar a essa história fascinante porque eita toda a história deixei cair o microfone no chão mas tudo bem acontece pois é, acontece então veja bem vamos continuar com essa história porque ela é uma história fascinante toda a história que leva a cultura e que não falha é verdade porque quanta gente tentou fazer tanta coisa com a cultura e parava por ali você acaba de comemorar os 15 anos é verdade não é? e é com muita honra porque foi exatamente na minha gestão já é a quarta gestão a gente está fazendo assim na presidência eu fui em princípio a primeira diretoria eu fui a vice-presidente quem era o presidente era padre Motinha e quando foi depois alguns dois anos depois ele teve que se afastar porque ele foi se lançou candidato aí daí em diante eu assumi e lancei o primeiro concurso de prosa e verso foi a primeira edição foi mestre de graça e as pessoas gostaram foi uma interação muito boa a academia Lagoana de Letras e outras academias aqui do estado foram para lá como você viu que elas se fizeram representar foi uma noite assim realmente eu estou muito feliz brilhante fiquei cansada só Deus sabe realmente mas muito feliz muito feliz que a gazeta que deu uma tribuna do sertão tribuna do sertão que deu uma grande cobertura aqui e olha só padre inclusive o dono do jornal é Ivan Barros que é o nosso presidente de honra o filho dele Vladimir Barros também faz parte da academia eles não puderam ir porque o padre tinha saído da UTI olha eu aqui também tendo a honra de receber a comenda agora quando eu ligo para ela eu digo minha presidente agora minha filha é minha presidente eu sou sócio honorário não quero nem saber não é? bom quais são os projetos mais próximos que você tem para a academia? pronto eu acho que eu fiz agora uma mini cirurgia tão logo voltei você vê que a programação foi no dia 19 sexta-feira 20 no sábado que teve o dia todinho assim quadros exposição de quadros e de livros culminando com a noite a palestra de Monsenhor José Araújo uma palestra maravilhosa ele que também é nosso sócio honorário Monsenhor José Araújo então estava a plateia estava lotada foi muito bom todo mundo entusiasmadíssimo também com amor com o estudo porque ele é um estudioso é um pesquisador do Nato tudo que nos foi repassado e depois poesias e leituras de textos também enriqueceram a noite e no outro dia ainda teve ficou por conta da Secretaria de Cultura lá na Praça do Espírito com os folguedos porque é o dia municipal da cultura o dia da fundação da academia é exatamente dia 21 de junho e como o dia 21 cairia no domingo e ficaria difícil para as pessoas daqui e no domingo a gente fez logo na sexta sábado com outra programação e domingo culminando com a Secretaria de Cultura para também comemorar muito bem me diga uma coisa Graciliano Ramos você considera que foi o grande estimulador da cultura palmeirense? bom ele foi um grande estimulador a partir do momento em que ele priorizava a própria educação e ele foi um dos primeiros realmente escritores a começar a escrever e a aparecer no cenário nacional então eu acho que esse aparecimento esse surgimento do Graciliano na literatura claro que provoca os outros naquela época também já nascia escritor ainda não era escritor mas muito amigo dele tudo da turma dele veja que era uma turma de intelectual que era o Valdemar de Sousa Lima ele mesmo falando sobre Graciliano somente depois mas ele foi contemporâneo e ele escreveu muitas coisas sobre Graciliano tanto é que hoje quando eu quero recorrer a estudo de Graciliano eu recorro aos livros do Ivan Barros e de Valdemar muito bem eles foram seguidores sem dúvida alguma mas você encontrou Palmeiras gerou inspiradores da própria obra do Graciliano? sim hoje nós temos muitos muitos escritores membros inclusive da nossa academia que são estudiosos da obra de Graciliano Ramos temos Cosmo Rogério que tem uns trabalhos que ele é sócio colaborador que ele tem uns trabalhos de nível acadêmico tudo com base calcado calcados na obra de Graciliano no estudo de Graciliano Ramos eu estou ainda engatinhando só que permeando por uma área intimista que eu prefiro o devaneio o estudo e o devaneio fazendo uma obra subjetiva você está mesclando isso muito bem é diferencia porque graças a Deus a crítica aceitou muito bem porque disse que através daqueles textos daquela síncope eu mostrei o Graciliano com todas as suas ele como educador ele como educador o político o pai e assim por diante o escritor enfim e temos também Erisvaldo Vieira um outro professor da área literária que também faz estudo Maria Luisa Maciel e outros professores eu acho que Graciliano é um tema é tema eu falo assim ele enquanto obra já saindo para o lado escritor mas será um tema sempre assim ele próprio não tenho dúvida esse era um tema sempre estudado especialmente por nós os palmeirenses que tanto admiramos mas eu queria tirar do especialmente aí é que está a história até que ponto você acha que o nome Graciliano Ramos influenciou o maior conhecimento dos palmeirenses lá fora mais fora Brasil adentro Brasil adentro eu acho que essa vontade que o Graciliano teve essa em se debruçar para o simples para o nordestino para as coisas simples do campo para a seca para olhar um pouco de lado ele não buscou o elemento os protagonistas de sua história lá fora ele buscou lá dentro assim como Caetés que foi o primeiro romance tudo aconteceu ali a um redor de Palmeiras do Cinto exatamente por isso e isso aí estimula também os outros nós temos agora um nós temos um sócio efetivo é aí que entra que é Jorge Tenório ele já premiado já tem umas quatro premiações que foram feitas assim de concurso através por meio de concurso da nossa academia Alagoana de Letras com apoio Braskem ele escreveu agora não sei se é a Virgem do Alto dos Bodes então olha aí ele buscou no nosso Alto dos Bodes um elemento que é peculiar de lá alguém regionalista que serviu de exemplo então calcado nisso aí então é aquela história como o fio da meada né é verdade algo vai puxando e você vai e aí cabe a imaginação de cada um a produção de cada um ele fala ele fala exatamente também em seu livro ele tece comentários sobre isso aí e também ele cita o próprio Graciliano em seus livros o José Lins do Rego cita o Jorge Amado Jorge Amado e outros que ele se encontrava onde? Maceió né? mas é uma outra escola agora Jorge Amado mas mesmo sendo outra escola ele foi muito foi muito importante para que saísse das mãos do Smith aquele o livro Caetete de Graciliano Ramos porque afinal de contas havia se perdido né? perfeitamente você vê que ele escreveu ele foi prefeito em 29 e 30 ele já tinha começado a escrever e eu quero falar no segundo bloco e só foi para 33 sobre isso quero falar sobre isso muito bem ele prefeito em 29 e 30 não foi? perfeitamente vamos até os nossos comerciais gente lembrando a vocês da da Teto Teto Empreendimentos e tá com um empreendimento fabuloso fabuloso e riacho doce que eu acho que vale a pena ver porque ele atinge vários tipos de público por exemplo ele atinge o investidor ele atinge o casal sem filhos ele atinge o idoso ele atinge o solteiro 303 apartamentos todos voltados para o mar todos sem exceção o prédio é plantado na areia de riacho doce alguma coisa assim de formidável que vale a pena ser vista essa semana não mas na próxima semana eu vou gravar o almoçando com a notícia de novo lá na ao gás conforto que é ali no passeio Estela Mares e que vale a pena você ir conhecer para ver a aplicação do gás encanado e vários elementos tem até um ofurô lá com gás encanado vale a pena realmente vale a pena você ir até lá vai lá conhecer 20 anos do buffet da Isabel Pinheiro em plena comemoração e ela cada vez melhor cada vez melhor e aquela tortaria ela fechou a tortaria mas transformou em delivery transformou em delivery então liga para a Isabel Pinheiro que o negócio todo dá certo isso sempre dá certo semana sim semana não numa semana aqui no filé do Zezé gravando o bate-papo na outra semana na espetacular também bodega do sertão voltamos já